meu, conta como foi a briga, como foi, quem bateu em quem? foi, foi o Pedro o Pedro fez o que? batou a cabeça dela, bora e foi, meu foi e a Tata fez o que? batou a cabeça dela eita, meu Deus e fez, bora, tá mais sentido foi uma briga triste, não foi? foi uma briga triste Tatatá com o Pedro, na piscina e quem foi que meteu a bola na sua cabeça? eu meti a bola na cabeça da Tatá você metou a bola na cabeça da Tatá eu fui e foi não foi você não? eu não fui quem foi? foi o Pedro, foi? você vai dizer a Titia, vai? eu vou dizer a Titia vai dizer o que a Titia? foi a briga triste na faca tá, meu Deus com a faca? de quem, meu? da faca do Pedro foi e da Thaís? eu fui eita, meu Deus o mel, você gosta mais do Pedro ou da Tatá? eu gosto do Pedro e é do Pedro e é do Pedro eu gosto da Tatá babá, eu fui e eu fiz, bora na cabeça dela e bateu a cabeça dela o Pedro meteu a bola na cabeça dela foi ela chorou eu chorei chorou é do Pedro eu vou te mostrar como é eu tô então então eu vou te mostrar O que é isso?